Olá, eu sou Melissa Lorange, eu sou Yanxi e eu sou Maldita Han, né? E nós somos transformistas. Então, eu tenho me questionado, as pessoas têm se questionado para que serve uma drag queen, né? Se é que drag queen tem utilidade, a gente sempre fica discutindo, mas afinal, o que é drag queen? E aí, eu chamei essas duas pessoas, que eu considero boas artistas e boas pessoas, para provar que eu tenho um péssimo juízo de valor. Mas aí, a discussão é outra. Calma, a gente vai falar sobre isso ou sobre… Não, eu não estou… Isso é uma intervenção? Eu não estou no arquivo confidencial. Então é isso, o que é a drag queen, para que serve, o que as pessoas esperam da gente, né? O que elas deveriam esperar historicamente, aí a gente é uma pessoa que está aqui há muitos séculos… Mas não lembra, porque… É verdade. Então, vamos começar com… Afinal de contas, o que é a drag queen? Quem é a drag queen? Yanxi? Cara, então… Eu tenho um grande questionamento com isso hoje em dia, e eu vou ser odiado… Já sou, né? Nunca vou ser. Não é como ser… Exatamente. Não é como ser um amado, um amado. Não é como se alguém fosse assistir esse vídeo também. Também não é como se alguém soubesse… Aquelas duas pessoas, a gente já teve essa conversa em paralelo. Então, assim… Não é novidade. Tudo se tornou drag, né? E aí, quando tudo é uma coisa, ao mesmo tempo, nada é. Então, você acaba transformando uma coisa que tinha uma veia artística e uma visão específica em relação às coisas… Qualquer coisa. Ah, você virou sommelier de drag agora. Então é isso. Nem tudo é drag queen. Aí começa… Não, mas é porque eu tava vendo esses dias… Inclusive, eu fiz um post perguntando o que as pessoas achavam que era a linha que definia o que é uma drag queen e o que é uma performer qualquer. Sendo qualquer não como uma coisa pejorativa, mas qualquer outro tipo de performance. Uma burlesca e uma drag queen. É. E aí, as pessoas ficaram muito putas dizendo que eu tava cagando regra. E eu falei, não, gente. Eu tô perguntando o que vocês acham. Eu não tô, no caso, cagando nada. Falando absolutamente nada, na verdade. Até porque eu tenho prisão de ventre. Mas a questão é… As pessoas entraram nessa pira de que o que define uma drag queen é a autodeclaração. Se você se declara drag queen, você é drag queen. Porque ninguém no mundo tem o direito de dizer quem é e quem não é drag queen. Porque drag queen é uma arte livre onde é proibido proibir. Ninguém pode dizer se eu sou drag queen, não. Aí você tá se validando pra quem? Pra ninguém. Se você diz que você é drag queen… Mas é que essa geração finge que a autovalidação é só o que importa pra ela. Mas obviamente não é. Nunca! Se você vive num mundo de Instagram, se você vive num mundo de entrevistas. E você vai nas boate, quer que as pessoas falem com você. Mas nunca podem falar mal, elas só podem falar bem. É porque é um lugar que é só a minha autovalidação que importa. Mas se a sua validação for negativa, você é um gatilho pra mim. Exatamente. E aí, né, vocês estão aí com essa questão. E tem um negócio que a pessoa… Pode continuar falando. E tem uma coisa que a pessoa começa a fazer drag, ela não estuda dez minutos de história de drag. Isso é uma coisa meio louca, porque se a gente quer e afirma… Eu não acho que é necessário. Eu acho. Eu acho que assim, tem que transcender a história drag, porque drag faz parte de um movimento que é além de drag. Faz parte do movimento LGBT, faz parte do movimento do mundo há muito tempo. Então você não precisa estudar só drag, você precisa estudar tudo. Não, não, não. Precisa estudar tudo. Mas você tem que ter o mínimo de noção do que veio antes. Principalmente você não achar que inventou alguma coisa. Não, mas no geral. Sim. Entendeu? Esse é o ponto. Sim, sim. Se as pessoas viram e falam… É arte, todo artista tem que estudar a porra da arte que ele tá fazendo de arte. Tipo, eu vou desenhar, eu tenho que estudar alguma coisa da história de desenho. O que já se fez de desenho, como é que se desenha… Eu não posso… Ah, eu sou autodidata de desenho. Você precisa achar quem inventou o cubismo… É, é, é. É, é. E aí, acontece isso, né. Que tem um monte de mana em 2019, fazendo o que as manas estavam fazendo nos anos 80. E achando que são muito barrocas inventoras. Que elas reinventaram o Club Kid, fazendo o que o Club Kid já fazia. E achando que o Club Kid é drag queen, que também é um outro ponto. Ai, obrigado. Sim. E aí, assim… Aí a mana se monta sem peruca e tá falando… Meu Deus, eu estou reinventando drag queen. Olha como sou esperantão. Se montam sem peruca há muito tempo, antes de você nascer. E você tá achando que você está fazendo uma coisa muito nova. Mas aí, vamos voltar pra parada. Então, pra que a gente serve drag queen, né? Pra que servir a drag queen? E o que as pessoas estão esperando que uma drag faça agora? Pra entender melhor sobre drag, nesse sentido mais contextualizado de definições e tal, dá uma olhada aqui no card do Ted e da Melissa. Porque ela fala sobre isso. Mas assim, dando uma pincelada rápida, a drag é um jogo do gênero, na verdade. É a brincadeira com isso. E até a brincadeira do não ter isso. Que as pessoas falam… Mas não precisa ser sobre o gênero, porque fulano faz um alienígena. O alienígena é homem ou mulher? Não sei! É sobre gênero. É, acho que drag é sobre confundir as estruturas do gênero. Mas o que define a humanidade… Inevevelmente está conversando sobre isso. Sim, é. O que define a humanidade. Você só é ser humano quando você tem um gênero marcado. Você antes de nascer já marcado no teu gênero. Olharam lá uma outra sonografia e já fizeram a história de que você vai se chamar João joga futebol, Maria fazer balé. Assim, quando você burla isso… Ninguém usa mais uma Maria, gata. Enzo e Valentina. Então assim, se Valentina vai jogar futebol, entendeu? Confunde tudo. E aí você bota Valentina como um ET, masculino, pronto. É drag também. Então assim… Porque tem esse negócio, né? As drags muito conceituais falam, eu não sou uma drag, eu sou uma… Artista visual. Artista visual, sem citar nomes… Mas aí quando tem… Trabalho… Trabalho pra drag queen, a filha da puta tá lá. Ela não é drag na hora de se fazer de importante pros outros. Pra arrotar a arrogância e falar que é mais inteligente que drag. Mas aí na hora que é clipe, que chamou drag queen, ela tá lá. Na hora que é ensai fotográfico sobre drag queen, ela tá lá. Na hora que o comentário sobre drag queen tá lá, a série tá lá. Então é drag queen ou não é, filha de uma égua? É quando convém, né? E aí é muito bom. Quando convém. Eu não sou uma drag queen, eu sou uma artista visual que burla o gênero. A Maíra… Então você não entendeu o que é drag queen, você não entendeu o que você é. E não entendeu o que é artista visual. E você não entendeu o que é artista visual. Você é uma palcatrua. E é isso. Não, acho que a Maíra, ela fala muito sobre isso, na verdade, na tese dela. É que identidade é munição. Você pode se utilizar do seu arsenal de dizer sobre a identidade. E aí, nesse caso, a gente tá botando, assim, drag como uma identidade. Mais não de gênero. Não de gênero. Não de gênero. Até profissional. Até profissional, etc. E é isso, assim. E não em defesa dessa… uma pessoa, porque… Sim, não. Mas é porque eu acho que tem um lugar sobre fazer drag, que é… Você, enquanto artista visual, ou você, enquanto atriz, ou você, enquanto figurinista, qualquer outra forma de trabalhar com arte… Sim. Você, muito raramente, se envolve tanto em níveis pessoais quanto quando você faz drag queen. Quando você faz drag queen, você… Daquela corpo, né? É, e você vive isso. Quando você vive em função dessa drag, num nível muito mais visceral do que um artista plástico vive em função das suas obras. Porque você é a sua própria obra e, muitas vezes… Você faz tudo, né? É. A gente é uma estudante de belas artes ali, questionando… Não, mas é porque, muitas vezes, a gente se entrega de uma forma que é… Você abre mão do seu próprio conforto, você abre mão da sua saúde, você abre mão da sua… Da sua vaidade, enquanto pessoa desmontada, muitas vezes. Inclusive, nesse rolê. Tipo, a gente que é drag, eu não sei o nome das pessoas que fazem a maioria das drags com que eu convivo. E são pessoas que frequentam a minha casa, que convivem comigo, às vezes, quase geralmente. Aquilo enrole, né? Tipo, o fazer da drag, a persona acaba engolindo a persona… É, por exemplo. Não sei se você sabe, mas o nome da Yanshi é Pedro. Eu não sei se você tá zoando ou ficando sem medo. Não, gente, né? Inclusive, eu não sabia o seu nome, até a sua mãe me dizer… Ah, mas a minha mãe, ela nunca me chama pelo nome. A não ser que tenha pessoas que me conheçam com o drag. Aí, ela faz questão de falar o meu nome a cada 10 segundos. Então, eu não sabia o seu nome. E assim, eu tenho vários alunos que são drag queens que eu não sei o nome delas. E isso é uma… essa fusão identitária que muitas vezes pode criar essa noção de que drag é uma identidade. Porque… Você se torna aquilo. É, eu sou a Maldita Hammer quando eu tô montada e quando eu não tô desmontada. Pra quem conhece a Maldita Hammer. E todo mundo me chama de Maldita e todo mundo… Eu acho que até certo ponto é real, né? Na verdade, assim… É, não. Mas é porque é e não é uma figura descolada ao mesmo tempo. Porque ela é uma projeção… Eu acho que muitas vezes a drag… De coisas pinçadas. É, ela é uma projeção de tudo que você gostaria de ser, talvez. Ou não tão nesse nível. Ou de que você gosta mais de você. Mas ela é uma projeção de coisas que você projeta de você mesma pra fora. E acaba… isso acaba se tornando uma egrégora de você mesma, assim. Sim. Acaba se tornando uma outra coisa que é você. Exatamente. E não é você ao mesmo tempo. Porque se torna pra mim um lugar tão meio esquizofrênico… Meio pai, filho e espírito santo, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, é. Então, drag é Deus. Sim. Tem um grupo nos Estados Unidos chamado Sisters of Perpetual Indulgence. Que são muitas drags, assim, que se vestem de freiras… Que aí, né… E aí, essa irmandade de freiras, elas… Lutam e promovem eventos e tal… Contra transmissão de DSTs e HIV e por aí vai. E aí, uma delas, que é a Sister Roma, que talvez seja a mais famosa, ela tava falando justamente sobre isso. Porque ela passou… Ela é velha pra cacete. Ela passou pela época em que o HIV nos Estados Unidos… Se tornou uma epidemia. Se tornou uma epidemia e tudo mais. E que era o câncer gay, essas coisas todas e tal. E ela falou, cara, a única coisa que nós tínhamos pra fazer era justamente ir pros boates, enquanto drags irritam a nossa própria desgraça. Porque, provavelmente, a gente estaria morto no dia seguinte. Então, era a única coisa que a gente poderia devolver à comunidade. Assim, dar o último momento de acalento e tudo mais. Eu acho que isso, enquanto o lugar de entender que… De devolver à comunidade alguma coisa, ou pegar aquele… O mote do que tá acontecendo e… Moldar aquilo pra que a comunidade veja, entenda, reconheça e tudo mais… Era um trabalho muito drag. É um teatro de revista, né? Sim. Mas o que eu sinto que mudou um pouco, pelo menos no que eu vejo da nova geração de drags é que as manas se preocupam muito mais com o auto-empoderamento do que com o empoderamento da comunidade. Então, se eu faço drag… Que é a militância terapêutica. É, drag se autoajuda. Eu estou aqui porque me vesti dessa forma. O que faz sentido em um nível… Isso tem um lugar, tem um lugar, né? Que é a gay afeminada, que nunca recebeu nenhum tipo de atenção positiva por essa feminilidade que ela carrega. Através da drag queen, sem graça, que ela faz. Ela consegue ter esse biscoito que ela nunca teve na vida. E isso, pessoalmente, é muito empoderador. E… tá. Até a parte da 2, mas ela acha que é, né? Não, pessoalmente, pra aquela pessoa. Então, mas não é pessoalmente. Tá. Então tá… Então… Não, não… O pensamento, ele faz sentido. Mas só que a minha inserção sobre isso é… Até que ponto aquela pessoa… Ainda é aquela pessoa. Porque, na verdade, ela quer ser a fantasia. Entendeu? Ela quer ser… Mas, às vezes, funciona. Porque drag é sobre fantasia. E é sobre vender fantasia. Mas eu acho que o que… É sobre vender o que não é. É, e eu acho que o que antes era vender uma fantasia… Pra quem foi aquela boate me ver e se transportar pra outro nível de realidade. Através da minha presença. E ter um alívio momentâneo da merda que ela vive. Uhum. Virou… Eu estou vestindo essa fantasia para me transportar pra outro lugar. Justo. E me dar um alívio temporário da merda de vida que eu vivo. E aí o que que acontece é que a gente vê aquele… Aquela rodinha de drag queens na boate dançando com elas mesmas. Olhando pra todo mundo com cara de não venha falar comigo. E… Com cara de… Que isso eu faço, mas tá tudo bem. Porque eu posso. E aí… Fica esse lugar de elas não interagem com ninguém. Elas não existem no espaço. Porque elas… Ficam tímidas. Ou porque elas não querem estragar a maquiagem. Não querem estragar o penteado. E elas ficam… Tipo… No canto delas. Vivendo a própria fantasia. Como a Valentina. E elas não devolvem isso pra comunidade de forma alguma. Porque ser drag agora tem biscoito. E há 20 anos atrás… 10 anos atrás… Não tinha biscoito. Não tinha biscoito. A verdade é que não era só essa. Porque ninguém ia te dar tanto biscoito assim. Ninguém ia te dar biscoito algum, na verdade. Eu acho que… De novo, por conta de RuPaul's Drag Race. Porque é isso. Ele foi um grande divisor de águas mesmo. A gente… Felizmente a gente consegue conviver com muitas drags das antigas e tudo mais. E assim… Era quase considerado como um eunuco. Era um ser que não… Que não era sexual de forma alguma. Porque eu não ia trepar. Com quem você não ia trepar, que você não ia levar muito a sério também. Ele tinha um lugar dele no palco. Tanto é que a maioria das drags antigas, a gente não sabe como elas são desmontadas. Sim. Porque elas nunca permitiam… Elas chegavam desmontadas. Wanda Camborão tinha um bigodão. E ela sempre apresentava concursos de homens de pau de fora. Ela tinha um bigodão. E ela usava uma máscara de gesso desse tamanho. Porque ela maquiava a máscara. E ninguém sabia quem era. Porque ele era um advogado conhecido. Um advogado rico que fazia drag… Que não podia, né, no caso. Que não podia. Que não podia. E aí ele vestia essa máscara e ele parecia o Fofão. Porque ela… Tudo ficava… E a máscara Wanda Camborão, não tenho certeza. Porque ela faleceu, tem muita… Já começaram a sair pra boate. Então tem bastante tempo. Vocês têm bastante tempo. Tem bastante tempo. Mas é isso, assim. Tinha muitas drags que você não conhecia. Porque esse negócio de drag race, de botar a pessoa… Humanizar a drag foi… Você humanizar a drag. E aí, de repente, passa a ser mais importante pras pessoas. A história de trás… Quem é a pessoa que faz aquela drag do que a personagem dela. E aí… Tem um… Isso criou um tipo de chorume. Que é exatamente do drag race, que me irrita muito. Que é a drag queen escrevendo textão. Sobre o quanto é difícil pra ela se montar. E sobre o quanto é difícil pra ela ser drag queen. Tipo… Se é difícil, não faz, filha de uma égua. Sabe? Que fica esse lugar de que eu quero biscoito. Porque eu passo muitas dificuldades. Porque é muito desconfortável, tá com essa peruca… Não, isso aí é o que é pior. Mas ninguém te obrigou, ninguém mandou a arma na tua cabeça. E aí, corta com o discurso do é pra mim. É. Porque assim… Eu estou passando dificuldades, mas eu estou fazendo isso para vocês. Eu acho que esse é o ponto. Absolutamente nada. A graça da drag queen é exatamente essa. É você ser uma fantasia. Pra que não importa o que está acontecendo por trás da maquiagem. Não importa. As dores que você está passando. Isso não é… Nem falando em termos de sua vida pessoal. Aquele momento, drag não é confortável. Ponto. Não, a não ser… Isso não importa. A não ser que você transforme isso numa potência artística. Sim. E através da sua performance, você coloca em pauta aqueles assuntos. Sim. E é isso. Isso eu acho relevante… Salve o professorinho, né? Mas… Esse lugar de… Vocês não imaginam o quanto é difícil pra gente estar aqui, o quanto a gente gasta, o quanto a gente faz… Mas que acha caro… E por causa disso, você tem que me dar o biscoito e o reconhecimento que eu acho que eu mereço. E não porque o meu trabalho, por si só, merece esse reconhecimento. Eu acho um lugar ridículo, na verdade. Que é uma coisa de gente muito jovem, assim, amiguinho, vai dar aula pra um sexto ano. Pra você saber o que é não ser valorizado. Passa oito anos da sua vida estudando, pra trabalhar com pessoas que não querem o seu trabalho. Não querem nem que você esteja ali, né? Não querem nem que você esteja ali. Aí vem a menina que comprou tudo aquilo que ela quis. Eu quis comprar isso. Eu quis montar. Mas eu não estou tendo espaço. Ninguém está tendo espaço. Ninguém tem espaço porque espaço não existe. Não existe. Você cria espaço. Você tira espaço da chibita no pinto. Mas, gente, é isso. E, no geral, não tem espaço mesmo, gente. As pessoas que estão como espaço… E a gente fala de uma maneira de mobilidade egoísta, né? Não vão abrir esse espaço pra ninguém. Então você tem que, de alguma forma, te trabalhar. Até porque ninguém tem essa obrigação, gente. Exato! Você tem que ir lá e cavou um espaço pra você. Você não tem que deixar o mimonda que acabou de surgir. Ir lá e entrar no seu espaço. Eu não vejo pra quê. Mas aí, existe também esse lugar, que é… Que a indústria, à noite, se retroalimenta dessas pessoas novas. Porque elas estão dispostas a… Fazer coisa horrível em qualquer coisa. E aí, elas vão trabalhar de graça. E vão se submeter a condições de trabalho horríveis pra provar pra um produtor que não é profissional, que ela é uma profissional. E ela vai ficar sem explorar… A gente tá esperando que ela seja profissional, inclusive. Sim! Mas ele não é. Ele não sabe o que ele tá fazendo e ele espera que ela saiba. E ele não paga, né? Que é uma coisa profissional. Ela não sabe. E fica jogando isso de, ah, se você fosse uma boa profissional, você ia ter resolvido isso. Aí ela vai lá, se sente nessa obrigação, faz isso. E aí, quando você começa a se profissionalizar e perceber que isso é um jogo de manipulação pra te explorar e começa a não aceitar isso, você começa a ser descartada. Porque você… Esse tipo de comportamento não é interessante pra noite. E aí, sempre tem novas surgindo com esse comportamento de quem eles se alimentam. E aí, isso saiu totalmente do assunto, mas é o que… Não, não, não. Isso faz todo sentido, na verdade. Isso faz todo sentido porque o que as pessoas esperam de drag agora? Eles esperam uma coisa limpa, perfeita, que represente os seus sentimentos de uma forma, assim, muito egoísta, que se comunique com ela, que seja o que ela quer ser de bom. Eu acho isso muito bizarro. E que tenha uma história sofrida pra contar. Que tenha uma história sofrida pra contar. E que seja um boy que você pegaria desmontado. E que tenha que ser um boy que você pegaria desmontado. E montada também, porque é importantíssimo. Porque é, senão não vale a pena. Não. Porque aí você chega lá e faz qualquer coisa incômoda, qualquer coisa incômoda, Não tô nem falando de você fazer uma coisa problemática. Fazer uma coisa incômoda. E as pessoas olham pra você com uma cara de tipo… Mas isso não é bonito. Não, não é bonito. E às vezes não é bonito. E às vezes não é bonito. Mas eu não prometi. Mas ninguém prometeu que vai ser bonito. Mas é esse lugar. E aí você tem, sei lá… Só rapidinho. A Halloween que não pôde fazer a roupa… Porque os Estados Unidos por aí vem que você mostra sangue menstrual. Exatamente. E as pessoas ficam… Ai, mas né, é meio nojento sangue menstrual. Sim, mas é por isso que ela está usando. Porque se não fosse nojento, ela não faria. Isso. Então assim, não é pra ser cômodo. E tem uma linha, assim… Não é pra ser cômodo, é pra ser cômico, é pra falar mal da gente. Mas não é pra ser o Danilo Gentili. Não, eu acho que… E esse espaço não é um espaço fácil. É um espaço que as pessoas zerram. Mas não precisa zerrar, que nem a minha gente falou. Na verdade, a gente não tá cagando ou querendo cagar regas. Mas oferecer possibilidades além do que é vigente. Porque claramente não é bom, né? E claramente não está atendendo a dita comunidade que o pessoal fala. É que eu acho que… Nós somos as mãos amadas, é isso. Não, nós somos. Mas assim, é porque drag passou por algumas transformações. A gente teve a Divine, a gente teve drags importantes, grandes. Que acabam dando o tom daquela geração. Então a gente teve, nessa nova geração, a RuPaul. Sim. Que deu um tom pra drag queen, dessa coisa da drag ser pulida. Da drag ser humana, da drag mostrar a fragilidade dela. Que é uma coisa que eles falam no programa o tempo todo, que é ridículo. Mesmo a RuPaul sendo o programa… Não é, isso funciona pra reality show, pra televisão. Mas não pra drag real. Mas aí se criou esse lugar, que a drag tem que mostrar as fragilidades dela. Que tem que não, assim… Mostrar quem ela é desmontada, que é interessante a vida dela fora isso. E agora a gente tá entrando numa nova geração de drags. Que é drags baseadas na pago e em tentar ser uma diva pop. Aí todas as drags querem lançar música e querem fazer clipe. E quer ser a Britney Spears. E não só de ser drag cantora, mas de ser uma popstar. De ser famosa, né? De ser esse lugar da cantora pop conhecida. E achar que tem que ser drag pra que isso aconteça. É, e aí ficou umas drag leite com pera, assim. Leite de pera de… Que não soca a cara de ninguém. É, e que… Porque antigamente… Eu lembro quando eu ia nas boatos, quando eu era mais nova. Você… Ninguém ousava tocar a peruca de uma drag queen. Sim. Porque sabia que ia apanhar no banheiro. Agora hoje, a pessoa arranca a peruca da drag. Ela vai pra casa chorando, escreve um textão. Falando sobre o quanto a drag queen é desvalorizada. É desvalorizada. E aí, tipo, não, mana, você tem que quebrar a cara dessa pessoa. Porque essa pessoa precisa saber. O nome não é arte marginal à toa. Ponto, é isso. Parabéns, muito obrigado, gente. É que dá margem, não é dentro da sociedade. É a margem da sociedade. É pra você fazer as coisas que estão se esperando. Dá margem da sociedade. E aí, se criou esse lugar de que drag queen tem que ser fofa. E o que mais me incomoda, que drag queen tem que ser humilde. Drag queen tem que ser tudo menos humilde. A humildade, drag queen, acho que não tinha que estar na mesma frase. Em nenhum contexto possível. Porque drag queen é pra ser o extremo oposto do que é a humildade. É uma exacerbação de tantas coisas, né? É, não. Mas é porque as pessoas são burras a ponto de confundir humildade e falta de humildade com grosseria. E achar que você não ser humilde significa que você tem que ser grossa com as pessoas. Metida e esnota. Que, teoricamente, são menores que você. E isso não é sobre isso. Sim. Mas você não é pra você se montar e ser uma pessoa fofa, mega e humilde. Isso na minha cabeça não faz o menor sentido. Na minha cabeça não. Porque na minha cabeça não faz o menor sentido você ser essa pessoa em nenhuma circunstância. Mas, principalmente você sendo uma pessoa que anda com um alvo na testa e uma sociedade inteira que te quer morta. E eu acho que a função da drag é muito essa, de dizer, além de existir, eu existo desse tamanho, nessas cores, nesse brilho. E estou feliz, apesar de você querer me matar o ano inteiro. E eu vou esfregar a minha felicidade na sua cara. Constantemente. Constantemente. E eu vou esfregar na sua cara não só a minha felicidade, mas a minha força e a minha capacidade de sobreviver a você. E o que eu tenho visto atualmente é que a gente tem assumido essa postura de, olha como a gente sofre. E na verdade eu acho que a gente, de repente, assume uma postura que não é característica do que é ser drag, pra mim, na minha opinião, que é de acovardada. É. É covarde. Você se encaixa num formato que seja mais palatável, tanto estético quanto de discurso. E palatável para os héteros. Os héteros, exatamente. Que é mais grave. Você não pode fazer nenhuma, tipo, você não pode… Que vai chocar a família, que vai chocar a religião. Você não pode gritar e dizer, tipo, a religião católica é homofóbica pra caralho e tinha que tacar fogo em todas as igrejas. Aí você está sendo intolerante ao religioso. As pessoas querem me matar! E eu não posso reagir a essas pessoas. Porque se eu reagir à intolerância religiosa, vai se fuder. É por isso que a gente tá de peruca, pra nem reconhecer o RG e processar a gente. É uma coisa importante. E outra… E é por isso que ninguém sabia a identidade da drag. É, e agora quer que a drag não ofenda a família tradicional brasileira. Ou se ofendeu, ofendeu de levinho. É assim… Ah, ela tá ofendendo porque ela existe. Não, a gente tem que ofender porque eles merecem ser ofendidos. Porque eles não merecem o nosso respeito. Não é uma questão de conquistar o respeito deles. É uma questão de esfregar na cara deles o quão merda eles são. E fazer eles entenderem que eles não prestam. E que eles são lixo da sociedade e não a gente. E eu acho que é muito mais sobre isso do que fazer eles terem dó da gente. E aceitarem a gente dentro da sociedade deles que já não prestam. E sem representatividade, né? Olha onde essa drag chegou mesmo sendo drag… Foda-se. Foda-se. Eu não quero chegar lá. E tem… Vou… Porque eu quero que lá não exista mais. Lá não exista mais. É isso. A gay higiênica, higienizada, palatável… Higiênica é bom. É… Higiênica. A gay que lava o cu. É… A gente não lava. A chuca é uma coisa… A gente passa a chuca. Eu tomo banho de chuca. É… As gay que… As gay que não tomam golden shower, essas gay… Elas são muito mais interessantes para o público. Inclusive porque acho que elas são mais bonitas. Que esse negócio não dá atenção para elas. Porque é uma gay que você pode apresentar para sua mãe. Eu vivi uma transição entre essas duas gerações. Uma geração que para você se assumir, você tinha que ser muito casca-grossa. Então era só as pessoas muito fortes e que estavam dando um grande foda-se para a sociedade, que tinham coragem de se assumir. Sim. Porque a maioria dessas gay padrãozuda hoje nem se assumia. Elas iam casar com uma mana, ter um casamento de fachada e ter relacionamentos escondidos a vida toda. Sim. E a militância chegou a uma evolução, o que é muito bom, que essas pessoas podem se assumir. Mas aí elas trouxeram, junto com o Se Assumir, os valores morais de classe média, de filhinhos de papais de classe média, que elas tinham e não abandonaram quando se assumiram. E aí caiu nesse lugar de ter toda uma frota de gays de classe média com esse pensamento burguês, reacionário, querendo que a militância se adeque. Que a drag também se adeque. É, e que a militância se adeque. Na verdade, essas pessoas, elas querem se ver na… É! Elas querem se apresentar na drag. Elas exigem representatividade na drag, exatamente. E aí… Só que esse lugar higienizado, esse lugar… De aí querer que a parada seja um lugar onde ela pode levar a irmã com a filha, onde ela pode levar a mãe e a avó e… E pode, ué, leva! Pode, leva! Mas enfim… Pelo amor de Deus! Eu lembro de quando eu era mais nova, nas pautas da militância, o que era discutido é… Ai, dizem que LGBTs são muito promíscuos. Tá, qual é o problema de ser promíscuo? Todo mundo é promíscuo. Os héteros também são promíscuos. Sim. Nós também somos. E eu lembro de ter coisas do tipo… É… ter uma reunião geral, que via um militante de vários estados, e ter na programação o mapa dos lugares de pegação da cidade. E ter coisas assim… Produção de evento de qualidade. É assim que você faz eventos, gente. E aí… É… E hoje as pessoas começaram a entrar nesse rolê de desconstruir a imagem de LGBTs serem promíscuos, de LGBTs… Não, nós não somos. Nós podemos ser bonzinhos. Nós podemos ser… Nós podemos ser um casal… Igual um casal hétero. Mas pode! Ninguém nunca disse que não podia. E acho que esse é um problema não só da drag, mas da militância como um todo, e da geração como um todo, dessa esquerda cirandeira e festiva. Que é… Querer que a revolução seja feita, pedindo por favor e obrigada. Se você poderia, com licença, por favor, por gentileza, deixar de me oprimir, porque está muito difícil estar aqui… Porque é feio, é errado. É errado isso que você tá fazendo. É errado você fazer isso, tá? Isso não bate você… Estão incomodando a minha cabeça. Isso não faz você ser um ser humano bom, e você quer ser um ser humano bom. Quando você tiver a gentileza de parar de me matar, eu vou ficar muito grata. Em vez de você virar e reagir com a proporção que aquilo deveria estar sendo… Com a propriedade, né? Com a proporção estética que isso pede, que é você chocar as pessoas de alguma forma. Sim. E ali, a pessoa vai pra boate se sentir acalantada o tempo inteiro. Também tem a coisa do acalanta, também tem a coisa de… Eu chego aqui, eu vou ser bem recebido, porque as drags… Algumas são muito simpáticas, as pessoas recebem você, Elas não vão te tratar mal, necessariamente. É só maldita. Mas é porque é o estado de arte dela. As pessoas vão te tratar bem, mas é isso. Ninguém vai ser seu empregado, nem, amor. Vou tentar ficar em baixa. É, e eu também acho que tem esse lugar. De que a função da drag era ser esse símbolo de resistência… É um avatar, de alguma forma, né. De força e de luta. E uma luz de esperança, também. Um caminho de sonho como resposta de uma vida cruel que a gente leva. Sim. O rolê é… O que virou ser famosa? É a quantidade de seguidores que você tem no Instagram. E aí, pra isso, o que a maioria das manas fazem é… Aquilo que tá vendendo. Aquilo que tá vendendo. E assim… Eu canso de ver isso no meu ateliê, das manas chegarem e falarem… Eu vou fazer essa performance porque o público vai gostar. Ou de eu comentar assim… Quero fazer a música X. E as pessoas falaram… Ah, mas ninguém vai conhecer a música. Que bom! Que a partir de então elas conhecerão. E quem tiver interesse descobrirá algo novo. Porque eu descobri muitas coisas novas a partir de artistas que eu gostava. De, por exemplo, tá vendo um clipe da Madonna e ela citar uma referência X. E eu ia atrás daquela referência e descobri uma outra artista que eu gostei muito. Sim. E eu acho que a arte também é sobre isso. É sobre educar. Sobre referenciar. Sobre referenciar coisas. E retornamos as referências, na verdade. E não sobre dar só o que o público já conhece. E dar só o que não vai causar estranhamento. Eu acho que também é interessante causar estranhamento. Dar só entretenimento. É. Tipo… E tá tudo bem também no entretenimento. Mas é que é isso. Eu acho que uma coisa não elimina a outra. Não. Não elimina a outra. E eu acho que o… Principalmente trabalhadores da noite, né? Não sei o quê. Quando eles conseguem inserir um lugar de uma referência política e tudo mais ali. Mas que… Não precisa levantar, necessariamente levantar… Profletária, etc. Que incrível esse artista é. Porque é difícil. Pra quê que serve drag, Enchi? Cara, eu acho que drag serve como uma oportunidade pra você explorar outras coisas e outras camadas dentro da sua comunidade, dentro de si próprio e tudo mais. E a gente ficar se adaptando e não buscando novas formas de falar e dialogar é só burro, na verdade. É, eu acho que… Pra vestir… Não… Fazendo drag. Pra que que você é drag? Pamela Safi que fala uma coisa que eu acho interessante. Só que drag é um megafone. E não faz sentido você usar esse megafone pra falar nada. Pra vender pastel, sei lá. Pra repetir as mesmas coisas que todas as pessoas estão falando. A drag é um puta megafone que foi colocado na sua mão e com ele você pode incitar uma revolução, você pode empoderar as pessoas, encorajar as pessoas ou você pode fazer nada. E eu acho um desperdício ter esse megafone em mãos e não fazer nada que é exatamente o que eu faço, porque eu praticamente não me monto, praticamente não me monto e praticamente não faço nada. Mas… Quando faz faz bem feito. Mais ou menos. Tá. Eu acho! Mas sabe o que é a questão? É a coisa da escolha. Sim. E não achar que você só tem uma escolha. E que fazer nada é uma escolha. Também. Mas que você saiba o que que é possível, né? Você tá bancando a escolha de fazer nada. Essa é a minha questão. É… E as pessoas não sabem. Eu acho que as pessoas não estão nem se dando ao trabalho de saber mais sobre… Eu acho que é porque, na verdade, o que as pessoas querem é o resultado final, que é a fama. Elas querem ter o megafone nas mãos, mas elas não sabem o que fazer com ele. Sim. Porque elas não têm… É… Porque o megafone não é a consequência do que ela está dizendo. Tipo, eu estou dizendo coisas muito interessantes, alguém viu, falou… Nossa, que potente que você diz. E deu um megafone na minha mão pra me dizer isso mais alto. Sim. Na verdade, a pessoa só quer ter o megafone, mas ela não tinha previamente… E ela quer tirar e dar mais de alguém que está falando alguma coisa interessante. Principalmente isso. Não, mas você não tem direito de pegar esse megafone. Eu tenho aqui. Vejam como eu sou linda. Vejam como eu sou maravilhosa. Vejam como eu sou sofrida. Vejam a minha história pessoal. Emocionem-se comigo, sobre mim. Gostem de mim. Gostem de mim. Por isso que todas as dreads têm o Luiz Leão. Sendo que eu acho que ninguém tem obrigação de gostar de ninguém na vida. Porque pessoas não são gostáveis e a gente tem que… No geral, assim. É, a gente tem que admitir isso. No máximo elas são gostosas. Não, mas a pessoa não foi feita pra gostar. Foi feita pra suportar e aprender a lidar. Não é algo pra gostar, sabe? Não é igual comida que a gente gosta. Pessoas são coisas que a gente aprende a tolerar. É o quanto você suporta. É o quanto você suporta, não o quanto você ama. Não é pra gostar. Não é pra gostar de ninguém. Não é pra ninguém gostar de você porque você não vale isso tudo. Você não presta e você não é uma boa pessoa, como nenhum de nós. E é isso. Pra quem… E é nessa nota positiva que nós terminamos o programa de hoje. Que nós encerramos o nosso vídeo. Era só isso que a gente ia pra dizer. Vai ser ruim pra lá. E se você achar a drag frouxa, quebra os dentes dela. Porque é isso. Por que não tem drag no nosso lar? Porque a pessoa não vai quebrar o seu. Por que não tem drag no nosso lar? Porque as pessoas lá são boas. Elas nem precisam encarnar. Agora, se você encarnou e não ficou no nosso lar, é porque você não presta. Então vai ser drag. No umbral, tá cheio de peruca de cabelo branco. É isso. O umbral é feito de drag queen. Então vai ser drag queen, porque a gente tá no melhor umbral de todos. Acabou. Obrigada, gente. Beijos, tchau. Beijo, chega. Já dá pra trabalhar. Tchau, tchau.